Trim, 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 trim. Bom dia, Josh. Bom dia, Blue. Trim, trim, trim. Bom dia, bom dia pra você. Bom dia, Blue. Bom dia, Josh. Bom dia, Tic Tac. Mas que toque de despertar maravilhoso. Bom, está chegando uma hora muito especial. E precisam se preparar. É hora de mudar o pijama Pra poder se arrumar Vá ao seu armário É hora de bagunçar Ah, não? Não é isso? Tá bom. Procurar! Vá ao seu armário É hora de... É hora de fazer o quê? Se trocar! Pau, pau! Isso! É hora do mingau de aveia Pode comer maçã Vá pra cozinha É hora do... Pau, pau, pau! É hora do café da manhã Vamos lá! Pau, pau! Diferente Pau, pau, pau! Não Vá ao banheiro É hora de... Peraí, hora de quê? Pau? Oh! Escovar os dentes Oh! Pau, pau, pau! Isso! Pau, 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 pau! É claro! Obrigado! Vamos lá! Pau, 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 pau Tá na hora de escovar os dentes Muito bem Se troque, tome café Escove os dentinhos Começamos o dia assim Bom dia Agora está prontinho Uhul, hora de brincar Hora de brincar Já chegou a hora de brincar Essa é a melhor parte do nosso dia Chegou a hora de brincar De brincar Juntos vamos brincar Vamos lá, vamos jogar É hora de pular Não pare De pular Que legal Vamos correr Vamos lá, vamos correr Enfim, chegou a hora de brincar De brincar De brincar Joga, joga, joga Pula, pula, pula Corre, corre, corre Mas é de brincar De brincar Já chegou a hora de brincar Essa é a melhor parte do nosso dia Chegou a hora de brincar Hora de brincar Uhul 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 Oba Eu gostei De brincar Foi muito bom Foi muito legal Eu adoro a hora de brincar Uhul Muito obrigado por toda a sua ajuda hoje Toda hora é a melhor hora pra mim Quando você tá aqui Tchau 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 Tchau